Bom dia, boa tarde e boa noite, povo brasileiro. Antes das acusações do Bolsonaro, eu quero deixar bem claro que nunca na história dessa nação você vai ver um presidente mais inocente do que eu. E quero dizer que, diferente do Bolsonaro, que trouxe várias promessas e não cumpriu, eu sim vou fazer a mudança, vou fazer a CCC, tirando o Brasil da miséria e trazendo a esperança de um Brasil melhor. Eu golfei no meu dom e me adotou de presidente. E pra quem quer saber a diferença da esquerda e da direita, é muito simples, companheiro, é muito simples. Direita é que defende o rico, esquerda é que defende os pobres. E o Bolsonaro fala muito de comprar arma, mas o povo não quer comprar revólver, não quer comprar arma. O povo simplesmente quer, o povo não quer comprar revólver. O povo quer comprar tripa pra comer com macaxeira, uma tripinha assada. O povo quer comprar uma amostradelazinha pra comer com pão do café da manhã, na janta. Um dinheirinho pra tomar cervejinha no final de semana. Um celulazinho pra jogar Free Fire. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo aí. Mas já quero rebater as críticas do ex-presidiário... Que foi eleito duas vezes aí, né? Eleito duas vezes como presidente. E passou vergonha muitas vezes. Eu vi o senhor falar... Que nunca na história da nação se viu um ex-presidente mais inocente que vossa excelência, né? Mas eu quero deixar bem claro. Também nunca na história da nação eu vi um cara tão mentiroso e canalha como o senhor. E nunca assumiu seus erros. E também voltando à questão que ele falou sobre o armamento. Que eu sempre declarei que sou a favor da posse e do porte de arma. Que isso ajudaria a acabar com a marginalidade que ocorre em nosso país. Tá certo? Aí ficam me perguntando... Ah, mas o povo não pode ter arma. Não tem condições financeiras de ter arma. Pra resolver isso é muito simples. Eu irei... Um dos meus planos de governo é... Eu irei mandar fazer o boneco em tamanho real da Dilma. Isso mesmo. Que vocês ouviram. A questão é... A questão é que ninguém, nenhum bandido vai se aproximar da sua porta, da sua casa com um canhão na porta, tá ok? Então com essa ideia vai bater recorde de venda. Nunca na história do país existiu ou existirá um espantalho tão eficiente, tá ok? Eu irei...